Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste Então tropa, hoje eu vou trazer uma dica pra vocês galera, o que eu sempre falo pra vocês Tá vendo essa máquina de venda galera? Olha só o que o cara tá vendendo Uma C4 por 5k de Sulfur Galera, se fosse 20k de Sulfur, eu ia comprar ela do mesmo jeito É isso que eu sempre falo pra vocês galera, jamais venda a C4 Porque a C4 é uma bomba muito difícil de achar, principalmente pra quem joga solo Porque é difícil pegar drop tropa A C4 você vai achar ela muito fácil em drop, essas coisas É uma coisa na Viu, tá bom? A instalação de cartão é muito difícil, galera Então pra quem joga solo, é muito difícil pegar drop nesse servidor É o que eu sempre falo pra vocês galera, jamais venda a C4 Se você vender ela por 20k de Sulfur, você acha que vai valer a pena? Não vai, tropa, porque você vai ver, o cara vai lá comprar sua... Vai comprar a C4 que você tá vendendo e vai usar ela pra poder raidar sua própria base Vai raidar sua base e vai pegar de volta todo o material que foi gasto, tá bom? Bom, eu tô indo lá agora pra conferir e ver se não é uma base trap, né tropa Porque às vezes também o cara tá vendendo uma C4 e chega lá É uma base trap, né? Eu chego lá com 5k de Sulfur pra poder comprar E o cara chega lá e o cara me mata, né tropa? Eu acabo perdendo sem ter a C4, né? Então eu vou lá pra conferir e depois eu volto já aí com o Sulfur, né? Bom, olha aqui galera, olha a cagada que o cara fez, tropa Ele não tá só vendendo a C4 Ele tá vendendo a C4 na base dele Ele não fez um jarvãozinho só com a loja ali perto da estrada Ele fez a... Não é trap não, tropa Aí ó, vou voltar na base, vou pegar o Sulfur, vou colocar até uma cama aqui já logo Essa é a cama dele, galera Eu vou gastar 12, tropa, presta atenção Eu vou comprar a C4 dele Vou gastar 12 C4 pra poder raidar ele, ó Não é base bunker Então é um teto, eu tô tendo a base dele, galera 12 C4 e uma bomba óleo 3 bomba óleo, né? Uma pra terminar de raidar o teto Opa, eu passei na mina, quer ver que vai explodir? Ó, bugou É, bugou Ah, não, explodiu É, bom galera, o que que vai acontecer? Eu vou comprar essa C4, vou voltar na base, colocar uma cama aqui Vou voltar na base, vou pegar o 5K de Sulfur Vou comprar rapidamente essa... Essa C4 E vou voltar aqui, galera Eu vou prender ela, já tenho as peças na base Vou prender ela, eu vou voltar aqui rapidinho E vou raidar essa base dele, galera Vou recuperar meus 5K de Sulfur que eu gastei Pra poder comprar essa C4 Vou continuar com a minha C4 E vou pegar todo o loot que ele tem, galera Então se ele tem C4 na base, obviamente Ele tem muito loot na base dele, né, tropa? Tá perto da sala de cartão Então ele vai se ferrar, né, tropa? Porque o alvo vai raidar ele Bom, vou colocar a cama aqui rapidinho, galera Já vou voltar na base com o 5K de Sulfur E vou comprar ela, né, bem? Bom, não peguei drop, galera É, peguei dois drops já até agora, na verdade Só que nenhum dessas veio a C4, né Eu já consegui a hot Olha aqui, galera Já tô voltando lá agora com o 5K de Sulfur Deixa eu dar uma conferidinha Ver se não tem ninguém aqui, né? Beleza É isso aí, galera Comprar já saiu acelerar também, velho Quando é assim, galera O que que eu faço? Eu já venho com as peças que eu preciso pra prender E já venho também com a... Pô, já comprei Eu já venho com as peças pra poder prender E já venho com a bancada, tá, galera? A mesa de esquema Daí o que acontece? Eu coloco ela em qualquer lugar Já prendo ele rapidinho, né? Daí eu já pego a fórmula rápido Então não tem perigo de eu perder até chegar na base Caso eu esteja muito longe, tá? Bom, galera Aqui eu voltei aqui na base do cara E olha só, tropa Eu voltei Quando eu voltei aqui na base do cara Pra poder hackear o cara pra poder raidar Ele tinha aumentado um pouquinho a base dele E tinha colocado um jarvãozinho Daí eu criei uns quadradinhos de madeira em volta Com o gabinete O que que eu tava fazendo, galera? Tava raidando os gabinetes em volta Pra poder colocar a fogueirinha Pra eu ver onde que tava o gabinete do cara da base principal Quando eu voltei aqui, tropa Adivinha só Os cara tava raidando ele, tropa Os cara já tava raidando o Platinov Que olha lá Os cara tudo... Tem dois caras deles ali que tá invisível Não dá pra você enxergar os cara E olha lá Já chegaram no loot Estão em seis pessoas aqui, galera Se eu for lá Eles não vão nem me ver, né, tropa Eu só desequipar a roupa Desequipar as skins Ficar lá com roupa de boot Igual eu tô aqui agora Eu vou chegar lá, galera Vou pegar loot escondido Nem vai ver Desequipei... Não, vou equipar a roupa Que daí eu acho que tem um Que tá com a roupa igual a minha Eles podem confundir, né? Será que eles aí me ver, tropa? E agora? Olha, já pegaram o gabinete da base do cara Olha, eles nem tão me vendo, tropa Não tá nem aí Caraca, mano Vamos ver se tem loot Vamos ver se tem loot Vê, vê, vê Vai, vai, pega, pega, pega rápido Ah, galera Os caras tão me vendo com o passo Tá mostrando pra eles Os passinhos aqui, né, tropa Se eles não tão me atirando Combustível? Não tem combustível? Não tem nada nessas forjas, meu Deus Só madeira, véia Olha lá o cara Olha o cara passando ali, tropa Ele não me viu, não Ah, galera Acho que ele me viu, sim Mas só que como ele tem Mais de cinco pessoas Só cabe quatro no time, né, galera Então, de qualquer forma Vai aparecer pra eles aí Os pezinhos, né, tropa Olha o cara invisível aqui, galera Do meu lado, ó Só dá pra ver só as usas, ó Tá vendo? Só o uso do cara, dá pra ver Nossa, ó Aqui, ó, outro aqui, ó Tem dois caras invisíveis Olha, ó Só o uso me mostrando, galera Olha o que é apelão É muito apelão isso daí, tropa É muito apelão Tinha que dar Nossa, véi Esse jogo é um lixo mesmo, galera O cara tem que arrumar logo esse bug aí Meu Deus do céu É muito apelão, tropa Muito apelão mesmo Nossa senhora Muito material aqui, galera Será que os caras não pegavam? Ah, puxou o gabinete de fora, tropa Puxou o gabinete de fora Olha, eu vou pegar o material aqui Eu quero loot de raid, véi Não tem loot de raid Nossa, tropa Os caras nem estão sonhando Os caras nem sonhando Nossa, muita arma Vou ver se eu pegar uma arma boa aqui Vou tentar matar eles ainda Não, não dá pra matar, galera Se eu matar um Tem um cara que fica invisível Daí eu não consigo enxergar ele, né, tropa Se o cara desequipar a arma Eu não consigo ver ele mais Olha ele aqui, ó Tá do meu lado Ele vai me ver Ah, ele vai me ver, tropa O cara que tá invisível aí, ó Sabia? Merda O cara que tá invisível Ele sacou alguma coisa, tropa Bom, galera Os caras acho que raidaram o gabinete da base E pegou um gabinete meu Que eu tinha colocado pro lado de fora, ó E aí mostrou os caras terminando de Os caras colocando bomba lá nas coisas Ah, galera E esses caras aqui, ó Vocês podem ver É uma coisa que eu achei muito estranha, galera Que, olha eles lá, ó Tem cinco lá, galera Tem quatro deles que tá Três deles que tá normal E dois deles que tá invisível, né Eu achei muito estranho, galera Porque geralmente quando a pessoa tá invisível Mostra as luvas do personagem, né, tropa? E esse cara não mostra as luvas Ele só mostra a arma que ele tá na mão, né E agora aqui, galera Eu vim voltando aqui Como eu tinha a cama aqui Eu voltei aqui pra mostrar pra vocês É... Como que o cara atira, tropa? O cara tá muito, mas muito longe mesmo, tropa E o cara atira de uso Eu acho que ele é aquele hack, galera Que tem aquele negócio É... De mira 15x, né Que é aquele hack Os primeiroszinhos Os primeiros hacks que tinha aí do leste, né, tropa? Esse hack bem, bem antigo mesmo Eu vim aqui só pra conferir Pra ver se o cara era mesmo hack ou não Porque eu já achei isso aí, galera O cara tá tirando de uso, ó E olha a distância que o cara tá É muito longe, tropa Não tem como você enxergar uma pessoa dessa distância, ó lá Agora, galera Só pra vocês terem uma ideia A velocidade desse cara, olha Dá uma olhada É o flash, ó Olha a velocidade desse cara correndo, tropa Olha o outro lá atrás Ele lá correndo também, ó E olha a distância que ele tá um do outro Ele tá só distanciando cada vez mais, ó Ele é o cara É o flash, bem Bom, então é isso aí, tropa Infelizmente, né Não tem o que fazer Mas esse daí, galera É os hacks em cofre Vai arrairar depois, ó Vocês podem ver, galera Os caras estão tudo com poucas horas também, ó Cadê? Cadê? É, o que me matou foi esse aqui Cadê? Acho que foi esse Skun? Não Skun é da outra base Esse aqui, ó Olha, tudo 30 horas, galera Então é isso aí, tropa Fazer o quê? Não tem o que fazer, tropa Infelizmente A vida é assim, né Mas vamos lá, galera A gente vai começar a farmar agora, tropa É, tentando achar aí A... Bazuca, essas coisas, né Eu consegui uma bazuca já, na verdade Só que eu não consegui a rocket de alta Quer dizer Eu consegui a rocket de alta, né A bala de alta da bazuca Só não consegui a bazuca ainda, né Opa Nossa, o tanque quase que me mata aqui O que que vai vir, será? Bom, aqui é tudo sala verde, né, tropa Depois que atualizou o jogo Aí ficou uma bosta isso daqui Aí sala mudou tudo de lugar Agora aqui no aeroporto Que era a melhor sala de cartão Que era verde, azul e roxa Agora tá tudo verde, né Agora ficou uma bosta Tô fazendo mesmo Só pra subir o level do personagem Eu tenho que entrar com a outra conta também, galera Pra poder subir level, né Pra poder pegar o 8x, né Pra fazer o 8x eu preciso do level 10, galera E pra fazer o L também eu preciso do level 5, né Então eu sempre Eu entro com as duas contas, né A conta principal que é a conta Que tem o nome russo Beleza Eu tenho que conseguir muito loot, galera Agora eu tenho que farmar muito Pra poder raidar o cara Que tem a base debaixo da pedra, né Dentro da pedra Eu não vou denunciar ele, galera Porque eu acho que isso aí é muito covardia, né Ficar denunciando o cara pro cara Tomar ban E obviamente ele vai tomar ban Por causa desse bug Mas eu não vou denunciar, galera Porque eu acho que isso é Não é culpa do cara, galera Se o jogo tá ali pra você usar Você vai usar, obviamente Você não tá Você não tá Trapaceando de nada, né, galera Você tá simplesmente construindo um lugar Que é possível construir E eu vou trazer, galera Eu vou trazer o vídeo pra vocês Tá mostrando onde que é o lugar E aí depois quando iniciar O servidor na tropa Aí dá a briga pra ver Quem que vai construir primeiro Lá naquele lugar, né Mas é um lugar muito top, galera Dá pra você construir uma base gigantesca Dentro daquela pedra, tá É aqui perto da era o porto, galera Pra vocês terem uma ideia Perto da era o porto aqui Eu vou trazer o vídeo pra vocês Mostrando a base do cara Dentro da pedra Só que não é pra denunciar o cara, tá Tropa Isso aí eu acho uma coisa muito Imbecil, né, tropa O melhor é farmar E raidar o cara, né, tropa Não adianta ficar aí Esse negócio de ficar Denunciando o cara Denuncia esse Denuncia aquele Porque não vai mudar nada Bom, galera Esse aqui é a base do clã dos Haki Que eu falei pra vocês, ó Aqui nessa base Eles estão em 22 pessoas, tá Tinha uns outros jarvãs em volta aqui Ó, eu vou passar o azulinho aqui Corre bem Acelera, acelera Ih, morreu Ali, galera Aqui eles estão em 14 Se não me engano Nessa base grande Na base principal É E tem 5 na Em cada base Daquele jarvãzinho em volta ali, galera Que é aquelas torres lá, tá Tem 5 em cada torre Daquela lá Tem hora, galera Que eles começam a se matar aqui Eu não sei o que tá acontecendo É Aqui em cima da base Ó, os caras ficam Se matando aqui em cima De repente um vai E liga a torreta E aí depois Ó, já tomei o desconecte É só ficar morrendo Toda hora Será que ela toma o desconecte, né Enfim Leste sendo leste Bom, então é isso Se inscreve no canal Tamo junto, nós Valeu e tchau Obrigado Fui Amanhã tem vídeo de Ride dos Hackbans Fui